Tem uma visão já de três códigos, de 39 a 73, de 74 a 2015 e na sequência o Código de Processo Civil de 2015. Eu acho que o novo código trouxe uma grande novidade, que foi adotar a dissolução parcial de sociedades. Isso era uma criação dos juízes e dos advogados, não havia legislação regulamentando a dissolução parcial de sociedade e não havia procedimento previsto para a dissolução parcial. Então, a inserção de um procedimento próprio para a dissolução parcial da sociedade, sem dúvida, é uma novidade que vai contribuir muito para a eficiência dos tribunais no que concerne a milhares de conflitos que envolvem a saída de sócios de sociedades que vão continuar a exercer atividade empresarial. Ou seja, é a dissolução de vínculos societários, sem que isso implique a extinção da sociedade. Mas temos um problema. O Código de 1973 tinha um artigo, era o artigo 1218, inciso 7, que mantinha o procedimento de dissolução total da sociedade e sua liquidação, que era o procedimento do Código de 1939, que é aquele que eu estudei. Então, durante todos esses anos, de 1939 até 2015, nós aplicamos o artigo 1218, que mantinha em vigor o artigo 509, 609 do CPC de 1939. Ocorre que o artigo 1218 do CPC de 1973 foi revogado expressamente pelo CPC de 2015, dizendo que nesses casos dever-se observar o procedimento comum, que era um antigo procedimento ordinário. Ora, eu, com experiência de magistrado, de professor de direito comercial na área de direito societário, vou te dizer que não vejo a menor possibilidade de você solucionar um litígio envolvendo dissolução total de sociedade, aplicando procedimento comum. Porque não há condições de se suprir todas essas especificidades. Eu digo que a dissolução total é semelhante ao inventário quando falece uma determinada pessoa. A liquidação total é o inventário da pessoa jurídica. Ela vai ser extinta, é igual à morte da pessoa natural. Então, nós temos que ter um procedimento especial, no meu modo de ver, obviamente sujeito à crítica. E por isso, para se suprir essa lacuna legislativa, enquanto não for editada uma lei especial, como prevê, salvo engano, o artigo 1046 do CPC de 2015, será necessário que a jurisprudência criativa, juntamente com a doutrina, orientem os juízes, notadamente de primeiro grau, sobre qual procedimento a ser utilizado na dissolução total e liquidação judicial da sociedade. E a orientação que eu vou dar para os meus alunos e que eu devo tomar na Câmara Especializada é de continuarmos seguindo o bom e velho Código de 1939.